Sobre a proteção de Deus em nome do povo do Panamirim, dou por aberta a sessão e convido o vereador Paulo Barbosa para fazer a leitura bíblica. E convido também o vereador Paulo Barbosa para assumir a primeira secretaria. O senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João. Percebe que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar por Samaria. João, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Passamos a leitura do expediente. Na ata pelo segundo secretário, Rogério Santiago. Boa tarde a todos. Leitura da 42ª Ata da Sessão Ordinária do 1º período Legislativo, realizada aos 29 dias do meio de maio do ano de 2017, às 17h, no plenário do Dr. Mário Medeiros. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelo primeiro secretário, Gustavo Negócio de Freitas, e segunda, Interina Vandilma Maria de Oliveira. Além dos demais, Alexander Conceição Nunes da Silva, Carlos Alberto da Silva Tagino, Fativan Alves Moura de Paiva, Milton Pereira, Jeová Alves, Kátia Carvalho, Manuel Diniz, Paulo Barbosa, Paulo Estevam de Miranda Borges, Raimunda Nilda, Raleça Freire, ausentes com suas faltas justificadas, vereadores Abdeno Salustiano, Antônio Tiago Cartacho, Ítalo Brito e Rogério Santiago. O senhor presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Parnamirim, deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Betinho da Mala para fazer a leitura da mensagem bíblica. Lida no capítulo 12 do livro de Hebreus. A ata da 34ª Sessão Ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de projeto de resolução 01 de 2012, dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar do Idoso, Autor Poder Legislativo Municipal, Mesa Diretora, Gestão do Bienio 2011-2012. Observação. O projeto de resolução 01 de 2012 dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar do Idoso. Foi desactivado através do requerimento legislativo 024-2017, proposto pela vereadora Cátia de Carvalho de Lima. Aprovada na 40ª Sessão Ordinária, realizada no dia 24 de maio de 2017. Indicações 690 de Autoria do Vereador Antônio Tiago Cartacho. Indicações 702 e 703 de Autoria do Vereador Binho de Ambrósio. Foi convidado a ocupar a tribuna vereadora Vandilma Maria de Oliveira. A mesma iniciou seu pronunciamento relatando o seguinte. Boa noite a todos. Eu não poderia deixar, senhor presidente, de utilizar desta tribuna nesta noite para prestar contas à população de alguns projetos da minha autoria. Entre eles, o que institui o Programa de Prorrogação e Licenciamento. Onde já foi, inclusive, aprovado em uma das comissões que já tramita nesta Casa Legislativa. Onde poderia estar falando aqui sobre um projeto de lei que vai criar a semana do livro e da leitura do nosso município. Poderia falar também sobre um importante projeto de lei. Trata-se da Lei Maria da Penha como forma de conscientização das escolas. Continuando, a vereadora Vandilma Maria de Oliveira afirmou o seguinte. Mas o que me traz hoje aqui é outro assunto. No qual eu peço licença a V. Exª e aos demais desta Casa para desabafo que vou fazer. Mas é um desabafo que já foi engasgado na garganta, ficou engasgado na garganta há mais de sete meses. Participar de um pleito eleitoral é um ato de muita coragem. E deixar ao lado o individualismo em prol de ideias da filosofia em busca colaborar com o coletivo dentro da nossa cidade e até mesmo do nosso país. Certamente a nossa caminhada é a de todos nós que estamos aqui. Onde no ano de 2016 ela foi a luta de conquistas. Mas cada um de nós aqui temos a nossa particularidade. Tivemos nossas dificuldades, mas tivemos sobretudo uma vitória. Uma grande vitória. Nem sempre é para alguns perdedores o motivo suficiente para justificar suas derrotas nas urnas. É de conhecimento público de todos, desta Casa e de toda a população de Parnamirim. De que eu estava passando pelo maior julgamento. O crivo da população de Parnamirim onde foi eleita vereadora e assim mesmo me vi passando e enfrentando outro julgamento. A justiça dos homens. Fator este, senhor presidente, que me deixou extremamente indignada. Indignada que seja pelas calúnias, pelas difamações, pelas injúrias. Que seja pelo descontentamento de ouvir conversas maldosas nos corredores desta Casa Legislativa. Descontentando também de ouvir muitos questionamentos da boca de A, de B e de C. Onde algumas pessoas que até entendem do assunto, mas uma boa parte são leigos ao assunto. Como cidadã, pessoa pública, não podia me furtar de dizer hoje, nesta Casa Legislativa, de abordar a situação vivida por mim e pela minha família nos últimos dias. E por que não dizer nos últimos sete meses, onde respondi um processo de investigação eleitoral e consequentemente uma pessoa perde, uma possível perda de mandato eletivo. Motivo este que me solidarizo com a vossa excelência, o vereador Paulo Miranda. Que o destino dele foi muito parecido com o meu. Porque só quem sabe é quem passa por essa situação. Peço desculpa mais uma vez a vossa excelência e a todos os meus colegas por esse desabafo. Mas esse desabafo, ele justifica muito mais por utilizar essa tribuna como uma forma de prestar contas a tantas pessoas que me encontram na rua e dizem Já terminou o processo e quem ganhou? Prosseguindo, a vereadora Vandilha Maria de Oliveira afirmou o seguinte Esta casa legislativa considera de grande relevância e principalmente para o povo da nossa cidade que compartilha com os mesmos ideais de transparência, de seriedade de uma pessoa pública. Disseram certa vez que eu não posso me calar. Quando lançaram minha candidatura a vereadora do município de Parnamirim que eu não teria a menor chance, porque carisma e trabalho não são suficientes para ganhar uma eleição. Disseram também, senhor presidente, que eu não teria a menor condição de ser eleita nesta cidade porque estava fazendo parte de uma das coligações mais difíceis que já havia visto. E eu não passava de uma mulher de 800 votos. Disseram também que eu não seria diplomada. Onde foram mais além, disseram que eu não tomaria posse. E depois, o vereador Diniz, mesmo devidamente empossada, ainda disseram que eu não terminaria o meu mandato. Eu quero dizer a todos vocês, nobres colegas da população de Parnamirim, que tive o privilégio de receber este documento. Aqui que eu faço questão de mostrar a todos vocês que aqui estão. Um documento que é nada mais nada menos do que uma certidão de transjugado no meu processo, sinalizando, confirmando que nele foi extinto. Mas eu afirmo muito mais a minha convicção no meu coração que eu já sabia os obstáculos e as dificuldades vividas, que são hoje do passado. Todos pertencem ao passado, mas elas foram vencidas com um idealismo e, sobretudo, com muita oração de diversas pessoas desta cidade. A fé e a confiança que temos em Deus dão ao homem a concretização plena dos seus ideais e seus objetivos. Eu tenho certeza que será tão justa e abundante quanto foi o julgamento desta. Resta neste momento, senhores presentes, nobres vereadores, agradecer a Deus. E eu vou agradecer a Deus sobre a proteção de São Jorge e Nossa Senhora de Fátima, aquele que foi o maior juiz da minha causa. Deus. Sem ele nada somos, nada e nada seremos, mas também vou agradecer ao povo de Parnamirim, que acreditou nos nossos projetos coletivos. Um agradecimento aqui, muito especial à minha família. Foi concedido uma parte ao vereador Manuel Diniz, o mesmo parabenizou a vereadora Vandil Maria de Oliveira por mais uma vitória e relembrou que aprendeu algo importante com os seus pais. Pouco me importa se você me quer ou me deseja, que eu me dei bem ou me dei mal nas coisas. O seu desejo, para mim, nada importa, porque a minha vida, quem decide, é Jesus. Agora, aquilo que você deseja para o próximo, tenha certeza que é aquilo que vai ter. Então, se você tem o coração abundante de ajudar e querer o bem do irmão, isso vai voltar para você. O presidente Irani Guedes de Medeiros comunicou que no dia seguinte, dia 30 de maio, às 9 horas, será realizada a audiência pública proposta pela vereadora Fativan Alves com o seguinte tema, sobre saúde nas unidades básicas. Prosseguindo, o presidente parabenizou a vereadora Vandil Maria de Oliveira. Questão de ordem, a vereadora Vandil Maria de Oliveira solicitou o uso da palavra e parabenizou o presidente Irani Guedes de Medeiros pela passagem do seu aniversário. Questão de ordem, o vereador Gustavo Negócio de Freitas solicitou o uso da palavra e parabenizou também o presidente Irani Guedes pela data do seu aniversário. O presidente Irani Guedes de Medeiros agradeceu a todos os servidores da Casa Legislativa pela surpresa realizada da manhã, dia 20 e 9 do mês de maio e agradecendo, desejou que Deus abençoe a todos. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna, nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outro para o dia 30 do corrente, mês e horário regimental. E para constar, Vandilma Maria de Oliveira, segunda secretária interina, fez lavrar a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenária, doutor Mário Medeiros, 29 de maio de 2017. Senhor presidente, lida a ata. Ata em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos a leitura do expediente pelo primeiro secretário, Gustavo Negócio. Boa tarde a todos. O expediente do dia consta com requerimentos, requerimento legislativo, moções, indicações e correspondências. Fazendo, fazer a verificação do quórum, presente no esplenário, vereadora Fativan, vereador Ítalo, vereador Binho de Ambrósio, vereadora Nilda, vereador Rogério, vereador Abdenio, vereadora Vandilma, vereador Paulo Estevam, vereadora Raleça e vereadora Cátia. Correspondências. Ofícios. Ofício número 168, barra 2017, da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Assunto. Indicações. Esse ofício é referente a respostas. Aí, para não falar de toda a indicação, quais são, quais são, eu vou falar o número da indicação, porque o Legislativo já deve ter mandado para todo o gabinete. Então, aqui foi o senhor Franklin, o secretário de Obras, aonde respondeu, está aqui em resposta, a indicação 456, 484, 500, 436, 449, 511, 419, 422, 470, 514, 448, 471, 485, 490, 492, 383, 437, 438, 475, 450, 451, 452, 455, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 462, 499, 476, 492, 409, 365, 369, 498, 495, 522, e 434, barra 2017. Foi a resposta das indicações do secretário Frank, a TV Bruno Vanderlei, secretário municipal de obras públicas e saneamento. Então, todos os gabinetes que mandaram indicações para a Secretaria de Obras já devem se encontrar em cada gabinete. Ofício número 90, barra 2017. Gabinete Civil da Prefeitura Municipal de Iparramirim, referente à indicação número 408 do vereador Bertinho da Mala. Cumprimentando V. Exª, de ordem do excelentíssimo Sr. Prefeito, informando que o Departamento de Infraestrutura de Transporte, DENIT, alegou a impossibilidade de atender a um curto prazo a solicitação da construção de uma ciclovia da BS-101, ligando o Natal a Parnamirim. Volnei Freitas Azevedo, chefe de gabinete. Ofício 091, barra 2017. Vereador Alexandre da Conceição Nunes da Silva. Em referente à vossa excelência, o prefeito informa que o Departamento Nacional de Infraestrutura alegou que encontre tramitação o processo de licitação para a contratação de empresa apta a realizar a limpeza do canteiro central da BS-101 em Parnamirim, conforme a solicitação. Volnei Freitas, chefe de gabinete. Em resposta ao ofício 092, barra 2017. Em resposta à indicação número 418, barra 2017, do vereador Tiago Cartacho. Cumprimentando vossa excelência, de ordem do excelentíssimo senhor prefeito, informando que em nossa rede de ensino já contempla o cargo de professor de Libras, como intérprete de Libras. Na ocasião, colocamos à disposição dessa igreja Casa Legislativa, ao tempo de apresentarmos votos de elevada apreça e consideração. secretário de chefe de gabinete civil, Volnei Freitas. Ofício número 093, barra 2017. Indicação número 458, barra 2017. Vereador Tiago Cartacho. Cumprimentando vossa excelência, de ordem do excelentíssimo senhor prefeito, informando que após o contato estabelecido com a Secretaria de Segurança do Estado, fomos comunicados à impossibilidade de atendimento quanto à implantação da delegacia especializada da criança e do adolescente neste município. Anteciosamente, Volnei Freitas, chefe de gabinete. Ofício número 94, barra 2017. Indicação 459, barra 2017. Vereador Tiago Cartacho. Cumprimentando vossa excelência, de ordem do excelentíssimo senhor prefeito, informando que está mantendo contato com a base aérea para unirmos esforços, no sentido de viabilizar a construção de um memorial em homenagem à participação deste município na Segunda Guerra Mundial. Chefe de gabinete civil, Volnei Freitas. Ofício número 96, barra 2017. Vereador Tiago Cartacho. Cumprimentando vossa excelência, informando que em relação à implantação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, ou órgão similar, existe previsão no organograma da Secretaria de Segurança Pública. Volnei Freitas, chefe de gabinete. Referência à indicação número 445, variadora Vandilma. Cumprimentando vossa excelência, da ordem do excelentíssimo senhor prefeito, informando que o espetáculo, nas asas da história, já está incluso no calendário cultural de 2017. Atenciosamente, Volnei Freitas, chefe do gabinete civil. Ofício 97, barra 2017. Referência à indicação número 406, barra 2017. Vereador Irani Guedes. Cumprimentando vossa excelência, informando que no tocante à pavimentação das ruas e avenidas, ou travessas públicas, estaremos incluindo no cronograma de pavimentação. Anteciosamente, Volnei Freitas, chefe do gabinete. Referência à indicação número 446, barra 2017. Vereadora Vandilma. Cumprimentando vossa excelência, de ordem do excelentíssimo senhor prefeito, informando que a tradicional festa de saburgo, já está inclusa no calendário cultural de 2017. Anteciosamente, chefe do gabinete, Volnei Freitas. Referência à indicação, a vereadora, ou indicação 496, barra 2017. Vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Cumprimentando vossa excelência, de ordem do excelentíssimo senhor prefeito, informando que a sugestão de redimensionar cerca de 1% do orçamento público à cultura, é uma das metas do plano deste governo. Anteciosamente, Volnei Freitas, chefe do gabinete. Indicação 497, barra 2017. Vereadora Vandilma. Cumprimentando vossa excelência, no tocante, a responsabilidade da Biblioteca Municipal, Romulo Chaves, Vanderlei, passa a ser da Fundação Parra Menino de Cultura. Fazer parte da... Passar a ser da Fundação de Cultura, faz parte do nosso planejamento a médio prazo. Volnei Freitas, chefe do gabinete civil. Indicações. Indicação 737... Indicação 738, barra 2017. Vereadora Raleisa Freire, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva a Secretaria de Serviço Urbano, que viabilize esforços para que sejam realizadas a melhoria da iluminação pública na rua Francisco Wilson, no bairro de Monte Castelo. Indicação 739, vereadora Raleisa Freire, indica ao chefe do Executivo, extensiva a Secretaria de Trânsito, que gestione esforço para implantar uma faixa de pedestre em frente à UPA de Parnamirim, localizada na rua Rosa Fernandes da Silva, no bairro de Nova Esperança. Indicação 761, barra 2017. Vereador Ubinho de Ambrose, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva a Secretaria de Obras Públicas, a realização de parmentação pelo método asfalto na rua Tenente Mário Jamal, no bairro da Coabinal, nesta cidade. Indicação 762, barra 2017. Vereador Ubinho de Ambrose, indica ao chefe do Executivo, extensivo ao Secretário Municipal de Obras Públicas, que seja realizada a parmentação pelo método PRIPA, na rua Capim Santo, loteamento Jardim Parnamirim, no bairro Nova Esperança, nesta cidade. Indicação 764, barra 2017. Professora Nilda, vem respeitadamente indicar o chefe do Executivo, extensiva a Secretaria Municipal de Educação, a destinação de recursos para a construção de uma sala para professores na Escola Municipal, professora Francisca Avelino, localizada no bairro Parque de Exposição 1, em nosso município. Indicação 769, barra 2017. Vereador Tiago Cartaxi, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva a Secretaria Municipal de Serviços Urbano, reparo na iluminação dos equipamentos públicos, de lazer na praça Aloysio Alves, no bairro de Emmaus. Indicação 770, barra 2017. Vereador Tiago Cartaxi, indica ao chefe do Executivo, extensiva a Secretaria Municipal de Obras, a destinação de um espaço na Praça Aloysio Alves para a construção de um espaço PET, num bairro de Emmaus, nesta cidade. Indicação 772, barra 2017. Vereador Betinho da Mala, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva a Secretaria de Obras Públicas e Saneamento, o serviço de tapa-buraco, no método asfáltico, na rua Rosa Fernandes da Silva, trecho na rua Sebastião, à rua São Vicente, no bairro de Nova Esperança. Indicação 733, barra 2017. Vereador Betinho da Mala, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensivo a Secretaria Municipal de Serviço Urbano, o serviço de drenagem na rua Oscar Ramalho de Farias, bairro Santa Tereza. Indicação 783, barra 2017. Vereadora Vandilma Maria de Oliveira, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensivo a Secretaria de Obras Públicas e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, unir esforços no sentido de comprar ou desapropriar um terreno situado na rua Pitbull, atrás da escola municipal, o administrador Josafá Cisino Machado, para que seja construída a quadra de esporte da referida escola. Indicação 786, barra 2017. Vereadora Cátia Carvalho de Lima, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensivo a Secretaria de Obras Públicas, para que seja realizada a pavimentação pelo método asfáltico na rua Aníbal Brandão, situada no bairro de Nova Paramerim, nesta cidade. Indicação 784, barra 2017. Vereadora Fátima Alves, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensivo a Secretaria Municipal de Obras Públicas, a construção de lombadas, nos dois sentidos, na rua Manuel Costa, número 455, em frente à escola estadual Maria Cristina, no bairro de Boa Esperança. Indicação 785, barra 2017. Vereadora Fátima Alves, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensivo a Secretaria de Obras Públicas, a construção de lombadas, na rua São Vicente, no bairro de Rosa dos Ventos. Moção de congratulação. vereador Tiago Cartacho, vendo os termos regimentais, solicitar à presidência da mesa de eleitores, que seja encaminhada uma moção de congratulação à ordem dos pastores evangélicos de Parnamirim, parabenizando pelo dia do pastor, que se comemora no segundo domingo de junho. Moção de congratulação, 07, barra 2017. Vereador Antônio Tiago Cartacho, vendo os termos regimentais, solicitar à presidência da mesa de eleitores, que seja encaminhada uma moção de congratulação na ordem dos pastores evangélicos de Parnamirim, parabenizando pelo dia do pastor, que se comemora no segundo domingo de junho. Requerimento 26, barra 2017. Vereador Paulo Estevam de Miranda Bosch, vereador eleito no município, subscrito na forma regimental em vigência, vem respeitosamente requerer o desarquivamento do projeto de lei 45, barra 2015, e em conformidade com o disposto do artigo 150 do regimento interno, que dispõe sobre a mudança do nome Avenida Estrada de Cajupiranga para Prefeito Agnello Alves. Parnamirim, 12 de junho de 2017. Paulo Estevam de Miranda Bosch, vereador. Paulo Estevam de Miranda Bosch, ato de encerramento de registro de chapas à candidatura da mesa diretora da Câmara Municipal de Parramirim para o bienio 2019-2020. Aos 12 dias do mês de junho do ano 2017, às 17 horas, na Câmara Municipal de Parramirim, no Departamento do Processo Legislativo, foi realizado o encerramento do registro de chapas à candidatura da mesa diretora da Câmara Municipal de Parramirim para o bienio 2019-2020. Concluindo o tempo de registro da chapa, registrou-se apenas a chapa União e Vitória. Irani Guedes Medeiro, presidente, Rogério César Santiago, vice-presidente, Vandima Maria de Oliveira, primeiro secretário, e Gustavo Negócio de Freitas, segundo secretário, para a candidatura aos cargos da mesa diretora da Câmara Municipal de Parramirim para o bienio 2019-2020. E, para constar, foi lavado o presente ato de encerramento de registro de chapa que vai assinado pelo presidente da Câmara e demais testemunhas. Parramirim, 12 de junho de 2017. Irani Guedes Medeiro, presidente, Sainara Benedito Souza e Silva, diretora-geral, Odete Alves de Moura Carvalho, diretor do Departamento do Processo Legislativo, e Rodrigo Gugel Martiniano, servidor, matrícula 035. Lida o expediente, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Presente aqui no plenário. Hoje nós temos três vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Convido o vereador Paulo Miranda para fazer uso da palavra. Senhor presidente, eu peço licença de falar aqui da minha bancada, que é coisa rápida. Senhor presidente, eu queria parabenizá-lo pelo brilhante evento que foi feito por esta casa na última sexta-feira. Eu digo até, se eu estivesse aqui no Júlio do Faustão, eu daria 10, porque eu fui a dois eventos anteriores na gestão de Ricardo, foram bons também, mas o de sexta-feira aqui foi ótimo. E ficou comprovado, senhor presidente, que com pouca coisa, pouco dinheiro, pouco recurso, com bastante criatividade, se faz algo aqui em Parnamirim. E isso ficou demonstrado na última sexta-feira. Eu fiquei entusiasmado com os valores que nós temos aqui, que se encontram no antagonismo, na margem da sociedade. Como o César Holanda, o menino, o Estácio Linn, uma pessoa excelente, o Akassi. São pessoas que a gente pode juntar aqui e fazer um grande evento aqui em Parnamirim. E sugeri até que esse evento entrasse no calendário de eventos em Parnamirim. Todo ano, em junho, a gente fizesse o Câmara Cultural aqui em frente à nossa casa. E, em seguida, a festa do Sabugo, que é feita em julho, ela fosse puxada para junho, que a gente ficaria com o mês de junho preenchido aqui na nossa cidade, que, na verdade, a gente não tem nada que, na verdade, o povo possa prestigiar. Agora, eu não poderia deixar de registrar aqui, Sr. Presidente, uma certa tristeza com relação a isso, com relação à ausência de membros da Secretaria de Cultura. Porque, na semana anterior, houve um evento nesta casa aqui, e eu tenho percebido que existe um distanciamento entre a Secretaria de Cultura e os artistas da terra. Eu até perguntei ao secretário Aroldo se não estava havendo uma pessoa capaz de articular melhor a Secretaria com os artistas da terra. E eu percebi que houve, na verdade, isso sábado. A gente descobriu que essa pessoa existe aqui em Parnamirim. E essa pessoa é o compositor, um ilustre compositor e cantor, que é o César Holanda, que demonstrou com sabedoria a sua capacidade de organizar um evento. Eu deixo aqui o meu registro. Quero parabenizar todos do evento, inclusive o César Holanda, uma pessoa capaz demais, que poderia, inclusive, fazer parte da nossa Secretaria de Cultura. Era só isso aí que eu tenho a registrar, Sr. Presidente. Obrigado. Convido a vereadora. Cátia Cavalho, para fazermos a palavra. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, vereadoras, eu uso a tribuna apenas para, apenas e também para fazer, tecer comentários aqui sobre essa matéria que saiu ontem e hoje, no blog do IBGE, e chamar a atenção para a Comissão do Meio Ambiente, dessa casa, para verificar o andamento dessas denúncias aqui em relação à empresa de limpa-fossa, que foi flagrada jogando os dejetos do caminhão de recolhimento de foças, de limpa-fossas, na armagem do rio Pitimbu. E é uma preocupação, acredito, de todos, parnamirineses, porque o rio Pitimbu, ele tem sua nascente lá em Macaíba, vem para Parnamirim, passa por dentro de Nova Parnamirim, e vai abastecer a nossa Lagoa do Jiqui, que além de abastecer grande parte de Emmaus, Nova Parnamirim, abastece uma boa parte, 30% dos bairros de Natal. Então é um assunto muito preocupante, porque o rio Pitimbu, ele já só arqueja, ele vive ali sobrevivendo somente por suas forças, porque não se tem feito nada, apesar de a gente trazer esse assunto, o vereador Valério, quando estava aqui, era assim, a bandeira do vereador Valério era o rio Pitimbu. Ele foi um dos que mais se preocupou nessa casa, e eu disse a ele que, eu até falhei, porque até agora eu não tinha conseguido fazer nada, e eu disse a ele, quando ele saiu dessa casa, com a preocupação e o pedido de que nós dessemos continuidade a essa bandeira dele, a esse pensamento, a essa preocupação que ele tem com o nosso guerreiro, o rio Pitimbu. E quando eu me deparei com a matéria, foi a primeira pessoa que eu me lembrei, foi do vereador Valério, porque realmente a gente vê que não há investimento, não há uma grande preocupação. Existe uma comissão de proteção ao meio ambiente, ao rio Pitimbu, mas é uma comissão formada em Natal. Aqui em Parnamirim não tem. Não tem nenhum órgão que trabalhe exatamente, exclusivamente, a proteção do rio Pitimbu. E eu quero, desde já, reparar essa minha ausência, reparar o meu pedido feito, aliás, o meu compromisso feito ao vereador Valério. E até agora a gente não ter tido essa oportunidade de iniciar esse trabalho com mais preocupação, com mais direção. Então eu quero, desde já, deixar aqui registrado nesta casa que vamos tomar a frente, sim, dessas denúncias, não só dessa. Essa apenas foi... É um caso que a gente precisa... A polícia já está apurando, a polícia do meio ambiente foi chamada na hora, deu o flagrante, o motorista evadiu-se. Bom, isso aí, essa parte do crime ambiental, a delegacia do meio ambiente, ela vai tomar conta, a Secretaria do Meio Ambiente de Parnamirim já deve ter sido noticiada disso, mas é necessário que essa casa também se coloque, com a mesma preocupação que tem se colocado em outros assuntos, que a gente também possa tomar a bandeira, retomar a bandeira de proteção e de defesa do Rio Pitimburgo. Então, hoje eu quero fazer essa reparação. A partir de hoje eu vou procurar me adentrar sobre a questão dessa comissão, que é formada por membros de Natal. A doutora Rosana Sudário é uma das grandes defensoras do Rio Pitimburgo. Eu vou procurá-la, saber em que ponto isso se encontra, de onde parou, o que é que Parnamirim pode contribuir, o que é que essa casa pode contribuir para que a gente possa retomar esse assunto e não deixar de forma alguma que o velho e grande Rio Pitimburgo seja esquecido até a sua morte. Porque se os vereadores, não sei se já tiveram a oportunidade de visitá-lo, mas existem pontos que ele só, como diz o outro, só arqueja. A quantidade de água é milímetro. Então, muito se fala, muito se fala, muito se cobra, mas, na verdade, a gente precisa de uma ação mais eficaz, uma ação urgente, porque, além do que já foi sofrido, o que é sofrido o Rio Pitimburgo, não pode deixar um crime tão bárbaro como esse acontecer. A gente não sabe de onde partiu essa decisão, se foi do próprio motorista, que, às vezes, o funcionário, não estou dizendo que é a real, mas, às vezes, o funcionário, ele quer encurtar o seu tempo de trabalho, a sua rota, e ele quer, às vezes, fazer o que é mais fácil. Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu. Vou procurar amanhã de manhã a Secretaria do Meio Ambiente, a nossa colega Fátima Cabral, que é advogada também, é uma que é especialista na parte do meio ambiente, tem desenvolvido muito bem o seu trabalho ali naquela secretaria, e vou procurar para que a gente possa trazer para essa casa, no segundo momento, a real situação, e, daí, para frente, a gente também criar aqui uma comissão, seja o que nome queira dar, mas que a gente possa aqui formar um grupo de vereadores que queiram se interessar por esse assunto e proteger o nosso Pitemburgo. Vereador Rogério, está cedido a parte. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela parte. Só para incrementar um pouquinho a fala da senhora, a senhora falou no Ministério Público, tem uma resolução, foi feita agora pelo Ministério Público, junto ao Estado, pedindo para que o governador fizesse um levantamento em toda a extensão do rio Pitembur, para ver quais são os prejuízos nesses últimos anos que o rio está sofrendo. Com certeza, é muito válido a sua fala em forma da gente se unir para que a gente possa realmente fazer, além da comissão que existe de meio ambiente, para que a gente possa unir o esforço necessário para batalhar junto ao município para a melhoria e não deixar fazer como aconteceu esse final de semana dessa empresa que fez o descarte dentro do rio. O que é que acontece? Muitas empresas para encurtar realmente o seu destino final, infelizmente os motoristas, porque já foi comprovado por muitas vezes que tem esse ato, o motorista ele tem uma, vamos fazer como se fosse um táxi, ele tem uma corrida, então ele vai ter que deixar o seu passageiro no final, sendo que não tem ninguém fiscalizando isso aí. Então ele deixa no meio do caminho, já pega um novo serviço e deixa no final. Com isso ele ganha duas vezes. Então isso já foi detectado. Através de denúncias já foi pego algumas pessoas, pessoas físicas e algumas empresas, mas é muito difícil pegar imediatamente. Então o maior colaborador que tem hoje dentro do município é a própria população. Aquelas pessoas que moram próximas ao rio, que quando vê que um caso desse está acontecendo, a gente até já pediu, eu estive em reuniões em alguns bairros próximos ao Iupitimbu, a gente pede para que a pessoa não se exponha, mas que pegue a placa desse carro, porque a gente consegue detectar através do Detran o proprietário do carro e a gente consegue chegar na pessoa que está fazendo esse crime, porque é um crime, é um crime inafiançável e a pessoa que está fazendo isso ela tem que cumprir com a penalidade justa para que nunca mais aconteça isso aí. Mas o que eu queria deixar registrado é que o Ministério Público ele já está acionando o governo do Estado por se tratar do rio Pitimbu, ele não é um rio municipal, ele é um rio estadual porque ele corta dois a três municípios, então se torna estadual, mas o Estado ele não tem condições para fazer esse estudo sozinho, então com certeza ele vai acionar também os municípios para que possa em parceria fazer esse trabalho. Muito obrigado a vossa excelência pela parte. É interessante, vereador, que deixar aqui o registro para vossas excelências que iniciaram o mandato neste ano, a importância que tem é essa casa. No ano, eu não me recordo aqui o ano, mas o vereador Sérgio Andrade estava nessa casa, eu estava nessa casa, o vereador Valério, o vereador Fernando, o vereador Diniz também estava, e os demais que eu não me recordo agora, mas queria só fazer esse breve relato para que vossas excelências tenham a ideia da importância que tem nessa casa. Eu estava com o vereador Geraldo Magela fazendo uma fiscalização em virtude daquela vossa Oroca que foi, que se apresentou ali, que hoje é a Mahatma Gandhi, a lagoa da Mahatma Gandhi. Como eu fazia parte da comissão de obras, junto com o vereador Geraldo Magela, nós saímos, o ponto era lá, na vossa Oroca, mas a gente estendeu a todas as áreas de dunas que existiam em Nova Parnamirim, que poderia acontecer a mesma coisa. E, por obra do destino, nós chegamos ali, vizinho ao Alameda Boa Esperança, um e dois, aliás, o dois, e descemos ali naquela rua, e nos deparamos com as máquinas devastando aquela duna que foi o condomínio ali da BR, tão famoso, a sua história. E essa casa, depois, através do vereador Valério, que também tinha recebido uma denúncia, nós solicitamos uma audiência pública aqui nessa casa, realizamos essa audiência, e aí, conjuntamente com a doutora Rosana Sudário, nós conseguimos, todo esse trâmite fez com que aquele condomínio até hoje está lá parado, eu não estou me recordando o nome, acho que é, não me lembro o nome do condomínio, mas até hoje as obras estão paradas, não se tem nenhuma casa construída, já começou, então deve ter sido reparado. mas o que eu quero dizer é que foi feita a denúncia, nós fomos fiscalizar, e eu fiquei impressionada quando a gente desceu com um morador na altura daquele condomínio para a distância do rio Pitimbu, porque as forças, elas com certeza iriam contaminar o rio na extensão do leito do rio para o condomínio, e nós conseguimos, quando a gente desceu, a gente marcou com sandálias havaianas, e era uma, duas, três, com a quantidade da largura que foram se abrindo as fendas e cada vez mais a Soriano Rio Pitimbu, isso as obras nem tinham começado das casas, era apenas a destruição das dunas, e a gente viu que foi uma briga judicial que durou anos e perdura até hoje, não sei como finalizou, porque a gente não tem acesso ao processo, mas com certeza se foi liberado a obra foi porque houve uma compensação, mas a nossos olhos a gente não consegue enxergar o benefício que isso trouxe ao rio Pitimbu, ele pode, o empreendimento ele pode ter reparado de uma forma na parte estrutural do que faria a contaminação, o que seria a contaminação, mas a compensação da reparação, do assoreamento que ocorreu devido também a esse empreendimento, esse não foi feito, até hoje continua do mesmo jeito, em alguns trechos o leito do rio é muito raso, muito pouca quantidade, então se é um rio que alimenta um grande bairro como Nova Parnamirim, porque ele deságua lá na Lagoa do Jiqui, se é um rio que contribui com o abastecimento de 30% das águas de Ponta Negra, de Capim Macio, e é um rio que trouxe a vida para a nossa cidade, é um rio que com a sua nascente, a sua história, ele fez com que a cidade se desenvolvesse, trouxe vida para a nossa cidade, Nova Parnamirim talvez nem existisse, de onde ia abastecer, de onde viria a água para abastecer Nova Parnamirim, ninguém sabe, talvez viesse porque hoje a tecnologia ela é de alta ponta, os investimentos chegam, mas os investimentos chegariam de uma forma bem mais cara, bem mais trabalhosa, porque haveria uma série de compensações, eu digo porque em Cidade Verde nós temos uma coisa muito peculiar, o lado direito de Nova, de Cidade Verde, quando você passa da Gastão Maris para a Rota do Sol, você tem aquela parte praticamente toda saneada, os canos estão lá, não é saneada, ela tem, ela detém os canos, porque a Caerno, quando veio fazendo de Ponta Negra, ela chegou ali e foi fazendo, e achava que ainda era Natal, foi por um erro, mas Cidade Verde é saneada? Não, aí o bosque, a cidade dos bosques, ali os vários bosques, é saneado, e sabe por onde passam os canos? Corta a Cidade Verde, mas Cidade Verde não tem o merecimento de ter o seu saneamento, porque tem que fazer, a Caerno tem que investir numa estação de tratamento, e é caro, por isso que eu estou fazendo esse comparativo, para que a gente possa entender que se não fosse o Rio Pitimbu, talvez Nova Parnamirim não existisse, não da forma como existe, então eu quero deixar aqui a minha indignação, o meu compromisso a partir de hoje de dar uma parcela do meu trabalho à proteção Rio Pitimbu. Era só isso, muito obrigada. Eu peço a comissão de meio ambiente, que é formada por Abdeni, Fativan e Binhum, para que amanhã vocês procurem a Secretaria do Meio Ambiente e façam uma visita lá no local onde tem a denúncia, para ver que a nossa casa também entrar nesse processo, que é importante. Vereador Ivano Dilma. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que se encontram nesta casa, boa noite. Eu vou, antes de iniciar a minha fala do que eu venho a esta tribuna, vou parabenizar a vereadora Cátia Pires por sua fala, por trazer a esta casa um assunto extremamente importante, principalmente por se tratar de preservação. Embora tantos outros assuntos também no nosso município estão sendo denunciados e que vale a pena a todos nós, enquanto vereadores, participantes de comissões, de frentes, só que não participo de nenhuma, de fazer esse papel, de fiscalizar e de trazer à população aquilo que de fato está acontecendo. Eu diria que nada é mais gratificante para um gestor público, para um agente público, para um vereador, aqui no caso, do que ver suas indicações e projetos sendo um sonhozinho assim, embrionário, tornando-se realidade. Aliado a isso, a fala hoje aqui de Gustavo, usou assim a fala através de ofícios vindo do secretário-chefe do gabinete civil por meio do nosso excelentíssimo senhor prefeito Rosana Taveira. Considero gratidão um dos sentimentos mais nobres que um ser humano tem. E é por isso que eu uso essa tribuna. Mas com uma felicidade imensa de ter visto hoje, ouvir aqui de quatro indicações do nosso mandato, três já chegar assim como a notícia de que já estão incluídos no calendário oficial do município. Quer seja aqui a festa do Sabugo, apesar do nosso nobre colega vereador Paulo Miranda usar a tribuna para que essa festa pudesse ser realizada não no mês de julho e sim no mês de junho Paulo, aí eu vou aqui reforçar até mesmo o meu pedido no retorno da festa. A festa do Sabugo já tem um nome exatamente porque ela era feita em meados finais de julho quando a espiga de milho já estava bem madura. é por isso que a festa tem esse nome e que do meu ponto de vista ela deve permanecer no mês de julho. O espetáculo das asas da história eu acho que ninguém mais do que eu sonhei que um dia esse espetáculo pudesse retornar quer seja feito no teatro de Parnamirim quer seja feito nas ruas nos diversos bairros como aconteceu no passado nas oito edições em que foi realizado esse espetáculo que nada mais conta a história de Parnamirim cantada em verso em prosa em dança de uma forma teatral mas que já estava fazendo parte já fazia parte do calendário cultural de nossa cidade e vi hoje também o prefeito dizer que um por cento que nós pedimos para que fosse destinado a cultura dentro do seu orçamento pudesse ser uma realidade e aí eu fico muito feliz acredito que a comissão de a frente parlamentar em defesa da educação e da cultura também sente-se honrada em ouvir três indicações que certamente alavanca a cultura de nosso município ser hoje já está fazendo parte do nosso calendário oficial a transferência quarta que também foi citado aqui a transferência da titularidade da responsabilidade da biblioteca Romulo Vanderlei deixar de ser da educação e passar a integrar a cultura e que de acordo com o ofício do prefeito Taveira já está em estudo para que a médio prazo isso possa ser uma realidade então isso me deixa extremamente feliz com essas todas essas respostas positivas mas hoje eu uso também essa tribuna para falar um pouquinho sobre a indicação feita por minha pessoa esta noite que é sobre uma ampliação ou compra ou desapropriação de um terreno por trás da escola Josafá Cizinho eu estive na escola semana passada mas antes mesmo de estar na escola e de receber documentos mais uma vez daquela comunidade eu acompanhei de perto a primeira escola que nasceu no parque industrial é a escola mais antiga realizada criada construída ainda de uma forma na época atendia a população e ela hoje não atende devidamente por falta de sua estrutura e eu me refiro aqui a construção de uma quadra de esporte ora se nós no currículo escolar como componente curricular base obrigatória nós temos o currículo de educação física sendo destinado como base curricular mas os alunos daquela unidade são privados de terem as suas aulas práticas em função de não ter um espaço isso é uma luta antiga eu mesma enquanto secretária recebi comunidade conselho escolar estivemos reunidos com o prefeito da época para que aquela comunidade pudesse ter realmente uma educação de mais qualidade principalmente com uma ampliação de sua área que pudesse atender infelizmente até a presente data nenhum prefeito fez essa ampliação claro que não é fácil nós vivenciamos um momento difícil um momento econômico muito difícil não apenas para o município de Parnamirim mas para todo o Brasil mas eu tenho certeza que a sensibilidade do prefeito Taveira pelo menos no final do início até o final ou médio a longo prazo que ele possa realizar essa construção essa ampliação nós estamos vendo uma escola apesar dessas dificuldades apresentadas mesmo assim fazem valer o sonho fizeram recentemente um campeonato onde utilizaram outras unidades escolares mais próximas para realizar aquela atividade tão importante porque numa escola nós não temos apenas a cabeça para pensar nós também temos o corpo para movimentar então essa é uma indicação que eu tenho absoluta confiança de que a sensibilidade dos que fazem a educação na pessoa da secretária Francisca do próprio prefeito de Parnamirim vão fazer vão unir forças para que essa construção dessa quadra ela seja uma realidade na vida eu ainda continuo dizendo que na vida todos nós somos semeadores uns semeiam flores e descobre vereadora Kátia o perfume a beleza outros semeiam espinhos e se furam com as suas próprias pontas agudas eu gostaria de passar nesta vida semeando as melhores sementes muito obrigada quero aproveitar para agradecer a todos os servidores desta casa pelo evento de sexta-feira da Câmara Cultural que se empenharam no máximo para que acontecesse Paulo aquele evento e que o evento ao acabar por volta das 23 e 15 eles conseguiram sair daqui apenas lá para as 15 para uma da manhã quando eles realmente recolheram tudo então eu quero agradecer a vocês os servidores que tiveram presente os vereadores que tiveram presente com as pessoas acompanhando vocês agradecer também aos que não puderam vir que ligaram por outros motivos não puderam vir e a frente parlamentar a Vandilma Alessa por ter dado todo o apoio durante a semana para que o evento acontecesse da forma como foi brilhante e agradecer aos artistas que tiveram uma participação muito importante a Clementino que liberou a associação da Cobinal para que os artistas ensaiassem lá na associação gratuitamente um gesto muito bonito do presidente da associação da Cobinal e a César Holanda que coordenou o evento com os artistas de uma forma muito especial principalmente respeitando os colegas artistas a CACI que veio gratuitamente contribuir com a Câmara Cultural e fez uma diferença muito grande ao Chachado da Fundação Pernambuco de Cultura pela sua apresentação belíssima e a segunda Câmara Cultural hoje nós já sentamos a frente parlamentar e nós vamos fazer dia 1º de setembro em uma sexta-feira lá no Parque Industrial na Praça Aloysio Alves vamos agora a ordem do dia em única discussão e em única votação projeto de lei número 049 de 2017 abre crédito especial no valor de R$ 9.7.194,87 e da outras providências autor poder executivo municipal em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado aprovado meu presidente pedi a dispensa da redação final aqui é um projeto de urgência submeta ao plenário aprovado em primeira discussão e em primeira votação projeto de lei 012 dispõe sobre o abandono de veículos automotores em vias públicas e da outras providências ao topo do legislativo municipal vereador Paulo de Esteve Miranda Borges em discussão em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado em única discussão em única votação moção de pesar moção de pesar 012 2017 a família lutada pelo falecimento do senhor Sebastião Matias autor do poder legislativo municipal vereador Paulo Barbosa da Silva Júnior em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado como não tem mais nenhuma matéria deliberada ou por encerrada a sessão convido outra para amanhã às 17 horas boa noite a sessão Obrigado.